E aí, família, mano? Beleza, velho? Coyaco aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, galera. Mais um episódio da série Monotype, cara. Cara, tá muito boa a série mesmo, velho. Episódio passado eu nem lembro o que foi que aconteceu, velho. Nossa, nós pegamos o Cabotops, não foi isso? Compramos o Milote, que no caso, compramos o Cabotops e compramos o Fibas, né? E eu falei que eu ia pegar 130, eu consegui pegar aqui, então vamos evoluir o nosso Fibas nesse episódio. Já se inscreve no canal e deixa o like, cara. 35 likes de novo, mano. 35 sempre é a metinha, tá ligado? Espero que vocês me ajudam nessa meta. E quem não for inscrito no canal, cara, ajuda aí. Eu quero ver se eu bato essa meta de 3.500 inscritos até o final desse mês. Pra no próximo mês, na vez que conseguimos, batemos 4K, cara. Eu quero 5K até o final do ano, mano. Mano, vai dar muito bom, cara. Nós temos aí, bem dizer, 8 meses, 7 meses, sei lá quantos meses. Eu não tenho noção de nada, não. Mas nós temos muito tempo pra bater 5K, então eu conto muito com a ajuda de vocês, ok? Então vamos lá, né, cara? Começar o vídeo aqui. Eu achei um Azumero, né, mano? Um pokémonzinho. Tava aqui em cima, eu matei ele. Ele droppou até 3 easter eggs, né? Pra quem não sabe do evento aí, do Watch Pokémon, de Natal. Natal o quê, cara? O que eu tô falando de Páscoa, mano? Caraca, eu já tô em Natal. Que você pode ver o vídeo aí, cara. O vídeo passado aí foi o que eu lancei sobre ele. Vai estar aí na descrição ou no final do vídeo eu coloco, beleza? E, cara, o vídeo teve muitas visualizações e ainda tá subindo. Então eu realmente gostei, né, de fazer esse tipo de visualizações e tals. Então eu vou continuar trazendo pra vocês, parece que vocês gostaram também. Então tá aqui, né, cara? Eu tentei capturar o Azumero, né? Como vocês sabem, ele é água, mas eu não consegui. Enfim, tá aqui o nosso Waddestone. Vamos tirar aqui qualquer um pokémon aqui. Deixa eu tirar aqui o Ludicolo mesmo. Vamos colocar o nosso Feebas. E tá aqui o nosso Milute. Cara, por favor, reflete... Ah, graças a Deus, eu não posso usar todas as habilidades do Milute. Mano, isso que vai ser de ótima ajuda no Brock. Então já vamos logo se pensar aqui, né, cara, no time. Ele tem o Refresh. Eu vou deixar o Milute, que eu vou deixar Politoid, Empolion, Swampert e Cabotops. Eu vou tirar o Vapor e vou ver aqui se eu coloco o Blastoise, cara. Creio que esse time tá muito bom já. Politoid, Empolion, Swampert, Cabotops, Milute e Blastoise. Eu acho que é um timezinho bom. O Cabotops eu vou usar pra matar o Omastar, né? Ou o próprio Cabotops, que eu... Tipo, eu vou começar com o Politoid ou com o Swampert ou com o Milute. Porque eles têm muitos poderes de água e tem Refresh. Então, eu quero começar muito com o Pokémon que tem Refresh, né, pra ser mais Tank e tal. Eu podia colocar o Vapor aqui também em Refresh, cara. Só que creio que o Vapor não tem muito dano como esses aqui tem. Esses seis tem, né, cara. No caso, o Swampert também tem Refresh, ainda tem Earthquake, que vai ser de grande ajuda lá. Então, vamos ver, né, cara, como é que vai ser lá. Vamos ver o que é que dá, pelo amor de Deus. Será que nós ganhamos hoje? Será que hoje é dia de ganhar, cara? Será que é hoje o dia de ganhar? Não sei, mano. Pelo amor de Deus. Vamos começar com qual Pokémon, cara? Eu vou começar de Milute, porque... Enfim, né, mano? É Milute. Vamos aqui. Sim, já vai. Pode botar seu Pokémon pra fora aí, meu lindo. Venha. Venha, Gravely. Venha, Gravely. Nossa, eu tenho que ocupar meu Milute, que ele tá sem dano. Mas relaxa que ele tem essas habilidades aqui, cara. É, ele vai tankar bastante. Ele tem um Disarm Voice aí. Pelo amor de Deus, Milute, que não me decepciona não, cara. Refresh! Boa! Boa! Nossa, mano, meu outro bichinho é muito mais forte. Vai pra longe, vai pra longe, vai pra longe. Cinco, quatro, três, dois, um. Volta, Refresh! Ah, voltou, voltou. Pronto, vamos dar mais dano aqui. Vamos dar mais dano aqui. Nossa, seria muito da hora mesmo se eu levasse um Pokémon, tá ligado? Dois Pokémon dele, só comente com um meu. Né, cara? Ou levamos, cara. E já tá voltando o Refresh. Vai pra longe, mano. Vai pra longe. Refresh, usamos o Refresh. Pronto. Agora é o bichão, né? O engraçadão. Que nós não vamos dar nenhum dano. Agora eu vou colocar o Cabotops, cara. Vamos ver se ele vai dar algum dano mesmo. É, vamos ver se o Milute que tirou pelo menos minha vida. Creio que não vai tirar nada, mano. Meu Deus. Então, ok. Vamos botar o Cabotops bem pertinho dele. E usar o combo. Nossa, eu sabia, cara. Eu sabia. Olha o dano que esse bicho deu. Agora ele tem que tancar um pouco pra nós fazer o combo segunda vez, mano. Ah, velho. Nossa senhora, mano. O Cabotops é muito bom, cara. É muito bom nesse time, o Cabotops. Certeza mesmo que ele vai ser um bom Pokémon, né? Vai ser bem usável aqui no Brox. Se nós perdermos nesse episódio, creio que nós vamos conseguir no próximo. Porque esse bicho é de grande ajuda, mano. É muito imoral mesmo. Vai, mano. Morre, mano. O Almastar é muito imoral, cara. Que é isso? Usamos o Refresh. O cara não morre, moleque. Matamos. Sobe ali, sobe ali. Sobe aqui. Ah, lá e vem o Cabotops do cara, mano. O cara meteu um Cabotops, fio. Agora vamos de Empolion, né, mano? Já que o Cabotops é pedra também. Vamos ver se a asa aí, ó. Deu muito dano. É, o poder de metal dá muito dano. Só que, meu Deus do céu, cara. O Cabotops e o Almastar é muito imoral. Pelo amor de Deus. Crê em Deus, pai, velho. Esses bichos são muito fortes. Olha. 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 Não tem como, velho. São dois imorais. Cara, nós temos dois Pokémons contra três, né? Deles. Esse é o quarto. É, então tá tudo certinho. Botei ele pra dormir aí. Mano, olha o dano que esse bicho tá dando, velho. Ele fica usando direto. Não, não tem como não, mano. O meu tá nefado, mano. O meu tá nefado demais, cara. Nossa senhora, velho. Ele não para de usar. Ele não para de usar. Ô, ô. Ô, ratão. Se estiver assistindo esse vídeo aí, cara. Pelo amor de Deus, mano. Impossível, cara. Olha. Ô, ratão. O cara fica direto usando o Night Slash aí, mano. O que é que eu faço isso aqui? Eu vou ter que guardar, mano. Eu vou ter que guardar o Cabotops aí pro... Pro Cabotops, no caso. Porque não tem como não. Não, velho. O moleque, deixa eu ver se dá pra batalhar de novo. Vai ter que precisar de horário, mano. Porque, cara. Impossível de acreditar nisso, mano. Ele não para de usar o Night Slash, tá ligado? Ele fica direto usando. E essa habilidade é muito moral. Ô, Brock. Dá pra não batalhar de novo, cara? Ah, dá sim. Dá sim. Eu vou começar com o Blastoise. Pra ver se sobra alguns pokémons mais lá na frente pra mim. Né? Pra ver se sobra talvez um Milotic. E eu vou usar as habilidades mais com calma agora, cara. Deixa eu ver se eu mato logo esse pro outro. Matei o Blastoise. O menino rápido. O Graveller. É, o Graveller mesmo, né, cara? Eu ia falar outro pokémonado. Vê aí. Vamos ver se nós matamos. O Hyron também eu acho que morri bem rápido. É, cara. Pra não ter começado com o Blastoise mesmo. Mano, o level conta muito, cara. Eu preciso para o level dos meus pokémons, velho. Vamos lá, vamos lá. Já foi dois. Agora eu vou amastar, né, velho? Nossa, eu vou amastar, cara. Vamos ver se ele dá dano aqui a alguma coisa. Boa, Blastoise. Boa, Blastoise. Não, jogou muito. Blastoise levou dois. Só um eu levei dois. É, vamos ver se o Bite pegou. Vai meia vida. Deixa eu ir meia vida. Nossa, deu muito dano, cara. Agora eu vou de que, mano? Nossa, eu não sei. Cara, eu vou meter um Politoide aqui. Vou botar ele para dormir. E agora eu uso as habilidades, velho. Não era para eu usar o Refresh, cara. Eu sempre... Mano, esse negócio de passar o dedo nas habilidades é muito chato. Eu não posso mais fazer isso. Bota para dormir. Ai, dormiu. Ele não dorme, cara. Que isso, mano. Vamos de My Lodge que agora. Toma, meu filho. Vou usar o Refresh, não. Vou usar o Refresh agora, não. Agora eu uso o Refresh. É, meu filho. Seria desse jeito, meu Deus. O AD ganha muito bosta, cara. Preciso mudar essa habilidade. Vai! Desarme, voz! Não sei porque o bicho está parado. Meu Deus. Ai, caraca. Usei, usei, usei. Deu tempo, deu tempo. Mas não vamos matar esse bicho, não. My Lodge, pelo amor de Deus. O cara está morto, velho. Pelo amor de Deus, mano. Vou botar um Empoleon aqui. Grau. Aê, mano. Matamos. Agora vamos morrer para o Cabo Topps. Todo mundo vai morrer para o Cabo Topps. Eu estou vendo. Cara, mano. Está impossível de matar esse Cabo Topps, cara. Pelo amor de Deus. Olha aí. Dá meia vida nesse cara, mano. Caraca, até o combo não tira nada, mano. Olha aí, mano. Não, não pode, cara. Não pode isso aqui, não, velho. O moleque não para de usar essa habilidade. Olha aí. Ele não para de usar. Ô, Neph, esse Cabo Topps aí, cara. Pelo amor de Deus. Vamos de Swampert agora, filha. O meu último vai ser o lindão ali. Relaxa, relaxa. O meu último vai ser ele que eu quero ver o dano dele, mano. Ele dá muito dano, só que ele tem muita pouca vida. Ah, mano. Vai para a merda. O que é isso, velho? Vai. Olha isso, mano. Cabo Topps para Cabo Topps aí. Moral. Só que ele usa direto, ó. Não tem como, mano. Ah, não tem como não. Ah, o Rato, na moral, Neph, esse bicho aqui, mano. Bota um cooldownzinho nessa habilidade, velho. Só porque o cara é líder de ginásio, o cara pode ficar spamando, né? Cara, eu acho que eu sou o primeiro a começar a reclamar de líder de ginásio nesse game, mano. Porque é impossível, velho. Será que eu testo agora com... Mano, eu vou testar aqui. Vou trocar aqui o time. Pera aí. MD3, família. MD3. Vamos para a terceira aqui, cara. Botei o Samurot no lugar do Empolo. Pelo amor de Deus, o Empolo dá dano de nada, cara. Credo. Vamos aqui. Vamos ver aqui. Eu vou botar o Samurot contra esses dois inicial aí. Vamos ver se eu dou muito dano. Cara, o Empolo tá... O menino dá muito dano. O Samurot, tá ligado? Só que eu acho que era pra eu ter começado com o Blastoise. Então, acho que eu já vou dar Surrender aqui. Surrender, pô. Surrender. Ó, eu já levei muito dano, mano. É porque eu não tenho todas as habilidades liberadas, tá ligado? Meu Deus, velho. Meu Deus, mano. Nossa, cara. Aquele Cabotops tá muito moral, mano. Eu não sei como matar ele de jeito nenhum, tá ligado? É, eu não tenho um pouco... O Hipnose do Politoide não tá colocando ele pra dormir, velho. Pelo amor de Deus, mata esse bicho, mano. Mata. Eu não acredito não, mano. Ah, sim, pelo amor de Deus, Samurot. Caraca, eu preciso liberar as habilidades dele também, mano. Tá impossível. Aí vem o Broca aí, o Brocado aí, ó. Entendi, foi nada. Cara, eu vou botar aqui, ó. Não sei quem eu vou botar. Vou botar o Blastoise aqui pra ver se dá algum dano. Aí, deu até um combozinho da hora, tá ligado? Mano, eu não sei, cara. Mano, é só tristeza, cara. Aquele Cabotops, mano. Mano, pelo amor de Deus, velho. Neff esse bicho, mano. Melhor Pokémon do jogo. Melhor Pokémon do jogo, velho. Nossa, o que é que eu vou ter que fazer com esse time, mano? Pra melhorar ele, mano. Vou precisar upar igual ao condenado, porque o Milotic aqui não... Não tá dando nada de dano nos bichos. É, o meu Politoide não bota os caras pra dormir. As habilidades dos meus bichos tá falhando, mano. Vou ter que upar, mano. O Milotic aqui, cara. Eu pensei que ele ia ser bom, mas não tá dando nada de dano, tá ligado? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Aí, aí, aí. Milotic o quê? Milotic o quê? Ah, mano. Vai pra merda, cara. Na moral. Mata esse cara, mano. Crê em Deus, pai, mano. Mas o bicho tá sentando, velho. Meu Deus. Vai pra ali. Vai. Lá vem o bichão. Lá vem o brocadão. O Zertquack. Mano, ele tá recuperando vida de onde, mano? Ele tem a Bissolve, cara. Ele também tem a Bissolve. Ele também tem a Bissolve, mano. Por isso. Cara, muito quebrado. Não tem como. Olha, ele não dorme, ó. Ele não... Ai, dormiu. Dormiu, não. Ele não dorme. 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 Não, cara. Não tem como. Não tem como. Só o meu Caputopsinho que vai dar dano com ele, cara. Eu preciso upar meu Caputops. Não, não. Não, não, cara. Desiste. Desiste. É isso, pessoal. Tentei aí. Cara, pelo amor de Deus. Nefa. Por favor. Nefa. Não tem como, não, cara. Eu vou lutar contra aquele Caputops, não. Eu vou ter que deixar meus Pokémon. Tudo leva uns 50. É isso mesmo? Então, pronto, família. Vou upar meus Pokémon. Eu sempre falo que vou upar mais no Upa. Agora eu vou upar. Porque eu necessito. Né? Ver se tudo leva uns 30. Ver se dá algum dano. É isso. Abraço a todos vocês. Falou. Tô puto. Valeu. Tchau, tchau.